Um minuto de silêncio respeitado, vão para o jogo, autoriza o árbitro! A bola rola e a emoção não para, vamos juntos! A microcâmera dentro do gol, falta para o Havaí, vem ela colocada! Matheus Nogueira manda para escanteio! Para algum lance duvidoso. O Havaí tenta de novo, João Paulo com liberdade e cruzamento! Matheus Nogueira faz a defesa! O Havaí agradece, Ronaldo Henrique com liberdade para o Garcês pela direita! Faz a defesa o Matheus Nogueira! Lançamento lá pela direita, a bola é boa, vem Brusque, cruzamento, Diego Tavares furou em bola! Mas volta para ele e ainda cai, chega no bate e rebate, uma briga danada por ali é só escanteio! 32, cruzamento, toque de cabeça na segunda trave, a bola está viva! Afasta lá atrás agora o William Maranhão! Assim dá no Luiz Henrique! De novo o Alassi com liberdade e com espaço, o zagueiro bate! Está lá dentro! Gol! Espalha para geral, na ação quadricolor! Tem gol do Bruscão em Criciúma! O Alassi ficou até sem graça, ele recebeu com liberdade e girou! Falou, vou bater daqui! Ela desvia nas pernas do Thiago Pagno, sai o Mata, o Igor Bom! O Alassi! Zagueirão foi para o ataque, ficou por ali! A bola se oferece, ele guarda! Abre o marcador, o Brusque em Criciúma! O Henrique recebeu o Amarelo, vai no ataque! Deixa eu ver essa descida aqui do Gabriel Dias pela direita, vem Havaí! Cruzamento para dentro da área, passa por ali pelo Garcês! Ela sobra a batida para o gol! Ela belisca a trave e vai embora! Mais três minutos, vamos até 48! João Paulo lança para dentro da área e o toque de cabeça direto nas mãos do Matheus Nogueira! No mano a mano, cruzamento por baixo, dominou Diego Tavares! Ajeita para quem vem de trás, Serrato! Carimba na marcação, Potiguar, bate! Ela passa e vai embora! Ganha na boa! Saiu do gol, Igor Bom! Atabalhoado! O Brusque vai em busca do segundo gol, está sem goleiro, Havaí! Diego Tavares, perna à direita! Douglas Bacelar! O Thiago vai lá, depois a gente fala! Serrato na cobrança do escanteio para dentro da área e o toque de cabeça, Olávio Livre! Fácil, impressionante! Aí Brusque, cruzamento, Olávio de cabeça, Igor Bom! Vai sobrando para a equipe do quadricolor, Diego Tavares dentro da área, cruzamento para trás, Olávio! Igor Bom! Tentando o gol de empate, cruzamento, bate no Cristóvão! Ela volta para o Andrei, cruzamento no meio da bagunça, o toque Matheus Nogueira de novo! Transfere o jogo lá pelo centro na direita, o Brusque dá um passinho atrás, recuado! O Havaí ataca, cruzamento perigoso! Passa e vai embora essa bola, Garcês, impressionante! Na cobrança, autorizado! Levantamento forte na segunda, travio, toque Matheus Nogueira, a bola vai sobrando! Chega Rodolfo Pontiguara em cima da linha para cortar! E Mário Sérgio faz o lançamento para dentro da área, sobe a marcação, corta, mas ela está viva, vem o chute, ela passa e vai embora! O banco todo em pé por ali na expectativa! E aí está, fim de papo em Criciúma! Zero para o Havaí, um para o Brusque, gol de Wallace!